Recado do Telespectador, DDD 3399-111-1443. Enche o telão. Ah, eu tava falando da Vilma aqui, ó. Boa tarde, Nico. Como sempre, o BG está arrasando na audiência. Parabéns pelo BG e bom trabalho pra todos aí. Beijo pra você, Vilma. Aí, ó. Não mandou mensagem pra mim. Mandou. Mandou abraço, ainda colocou mensagem. Olha vocês chorando aí, ó. Oi, Nico. Sou Eduarda. Oi, Eduarda. Tudo bem? Você anota. Sou de Caratinga e moro perto do Batalhão. Sou muito sua fã. Aí, um beijo pra todos aí do Batalhão e um beijo pra todos de Caratinga. Terra do menino maluquinho. Olha ela de novo. Boa tarde, Nico. Manda um beijo pra Chiara. Ela é sua fã. Sou o Rosângelo do IP. Beijo pra você, Rosângelo. Um beijo pra Chiara. Próxima. Boa tarde, Nico. Que Deus abençoe vocês. Meu dia fica feliz quando te assisto. Nós gostamos muito de você, viu? Nico, manda um abraço pro meu esposo. E diz que eu amo a Michelle e o Marcos. Ô, Marcos. Michelle é apaixonada com você, Marcos? Essa mulher te ama, moço. É, eu tô te falando. Ela escreveu lá, ó. É verdade. Próxima. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pro meu amado Valdeci e para os meus filhos, Vitor Joaquim e Mariane. Sou Viviane Duarte de Ipatinga. Viviane Duarte. Um beijo pra você, Viviane. E Ipatinga, um beijo para os filhos Vitor Joaquim e Mariane e para o amado Valdeci. Já pensou se... Manda um abraço pro amado Lamonier, hein? Ah, manda um abraço pro odiado Lamonier. É, próxima. Aí estão eles, ó. Boa tarde, Nico. Sou Maria José do bairro São Paulo. Amo o BG, o melhor programa neste horário. Gostaria que você mandasse um abraço pra minha irmã Delfina, sua filha Maria Emília e seu pai Edilson, que moram no bairro Sir. E estão vendo o programa todos eles lá no Sir. Só até o Inácio Ramos. Manda um abraço para a Graça e sua família, que moram em Vitória. Todos em Vitória também. Um beijo pra vocês. E também para seus filhos que estão na Flórida. A Flórida, a turma passou um susto lá recentemente, né? Furacão Milton fazendo estrago lá. É, mas Deus tá com eles lá. Transmita a mensagem pra eles lá. Viu, Maria José? Obrigado, meu amigo. Você anota mil. Meu abraço carinhoso pra você e toda a equipe. Ô, Maria José, pra esse povo que tá lá na Flórida, você fala pra eles mandar o bilhete pra eu lá visitar eles. Saber como é que ficou, né, Lamonê? Saber se tá tudo certinho lá. Um beijo pra vocês.